Eu achei que ia odiar esse desenho pelo que me falavam dele. Sempre que perguntam sobre a sinopse desse desenho, a resposta parecia sempre ser Iki o Gato é um desenho sobre um gato atarado que sofre sem motivo em todos os episódios. Mas isso não é inteiramente verdade. Antes de começar a resenha, eu tenho que avisar que eu assisti todos os 75 episódios de Iki o Gato. E isso inclui segmentos dos shows secundários, que são episódios irmãs do Iki. Então eu também vou resenhar esses segmentos neste vídeo. Sem mais enrolação, vamos à resenha. A primeira temporada de Iki é a mais diferente de todas as outras temporadas. Porque todos os episódios têm 22 minutos de duração. E só temos Iki nessa temporada. Essa temporada tem uma das coisas que mais gosto no Iki. O Iki é um gato que gosta de ajudar as pessoas. Mas sempre acaba se ferrando quando faz isso. Mas na maioria dos episódios da primeira temporada, ele se dá bem no final. Ou gosta de ver as pessoas que ele ajudou. E isso é muito satisfatório de se ver. Além disso, tem o humor. Que é bem fraco. Mas quando eles fazem uma gag boa, ela é muito bem executada. Mas não tem muito a se falar dessa temporada em geral. A segunda melhorou algumas coisas, mas também piorou outras. Uma das melhorias foi que agora os episódios têm 11 minutos de duração, ao invés de 22 minutos. Alguns episódios da primeira temporada poderiam funcionar melhor se tivessem 11 minutos de duração, ao invés de 22. Isso não quer dizer que todos deveriam ter 11 minutos. Alguns funcionavam muito bem por ter 22 minutos. E um dos meus episódios favoritos do desenho é da primeira temporada e tem 22 minutos. Os plots da segunda temporada funcionaram muito bem por terem 11 minutos de duração. Mas um dos maiores problemas do desenho inteiro começou nessa temporada. Diferente da primeira temporada, onde o Ike ajuda as pessoas, mas acaba se ferrando ao ajudá-los. Na segunda temporada, ele tenta ajudar as pessoas, mas acaba machucando elas. Eu não sei por que fizeram essa mudança, mas ela me incomodou muito. Agora, o Ike virou um personagem que irrita muito a audiência. Mas por sorte, isso não é um grande problema nesta temporada. Mas é um problema muito maior nas temporadas seguintes. Essa temporada também foi a que começou com os episódios onde o Ike e o Shark precisavam trabalhar juntos. E vamos dizer que alguns episódios são estragados pelo final. Ah, e foi essa temporada que começou com os episódios parodiando filmes e séries. Diferente da maioria, eu não achei esses episódios ruins. Na verdade, eles são os mais interessantes da temporada. Eu não tenho muito pra comentar sobre os personagens secundários. Os únicos que merecem ser mencionados são o Elmo e o Timmy. O Timmy sempre precisa fazer operações muito caras. E o Elmo participa de vários eventos para ganhar dinheiro para as operações do Timmy. Bem... Na verdade, ele faz o Ike ganhar os eventos para ele. O Elmo também é um Larry desse desenho. Porque ele pode ser a profissão que o plot quer que ele seja. Ele não é um personagem ruim. Mas o plot de... Ele ajudar seu irmão Timmy ficou repetitivo. Funcionou algumas poucas vezes quando colocavam algo a mais que fazia a história ser mais criativa. Eu não tenho muito para comentar sobre as outras três temporadas. Mas foi a partir da terceira temporada que o desenho passou por Seasonal Hot. A terceira e quinta temporada tiveram alguns episódios interessantes. Mas foram bem poucos. Eles tentaram tornar o desenho mais interessante, colocando algumas gags recorrentes. Mas elas não eram engraçadas. O Ike foi muito mais irritante nestas temporadas do que ele foi nas duas primeiras. Sem falar que foi a partir da terceira temporada que começou uma das gags mais irritantes do desenho. Onde o Ike quer dar um presente pro Shark. Mas ele acaba sem querer destruindo a casa do Shark. Além disso, alguns episódios misturam três plots diferentes. E como temos somente 11 minutos de duração, os plots começam e acabam em 2 ou 3 minutos. Mas eu vou comentar mais sobre isso quando eu for falar dos Thunder Lizards. A quarta temporada foi a mais esquecível porque tem muito mais do segmento dos outros desenhos do que a do Ike. E essa é considerada por muitos a pior temporada do desenho. Eu acho que já disse tudo o que tinha para falar sobre o Ike. Essa foi uma escolha interessante. Para quem não sabe, os Thunder Lizards originalmente iriam ser um spin-off do Ike. Mas por problemas na produção, ele teve de ser um segmento na segunda temporada do Ike. E os segmentos na segunda temporada foram muito interessantes. A introdução deles foi boa. As gags funcionavam muito melhor aqui do que nos episódios do Ike. E eu não vou mentir. Eu ficava ansioso quando os episódios do Ike acabavam para poder ver os Thunder Lizards. E eu gostei muito de como exploraram o universo dos Thunder Lizards nos primeiros episódios. O desenho é estrelado por um grupo de três dinossauros mercenários. Que são libertados da prisão com a missão de destruir os humanos. Porque segundo uma pesquisa, se os humanos evoluírem, os dinossauros vão ser extintos. Nesse mundo, os dinossauros são os animais mais evoluídos no planeta. Eles agem da mesma maneira que os humanos. Eles usam carros, TVs e outras coisas que nós humanos usamos. Mas diferente de nós, eles usam granadas de abelhas. Enquanto nós humanos... Melhor não comentar sobre isso. O desenho também inclui várias gags que vemos em desenhos tipo Lunatunes e Tom e Jerry. Eu devo estar resenhando muitos desenhos de dinossauros. São só coincidências. Eu não planejei resenhar esses desenhos por serem parecidos uns com os outros. Mas agora eu preciso falar dos milhares de pontos negativos. A única temporada boa dos Thunder Lizards é a segunda temporada do Iki. Um dos grandes problemas desse segmento é os Thugosaurs. Eles são antagonistas do desenho que tentam destruir a cidade. E os Thunder Lizards precisam derrotá-los. O problema é que eles aparecem em quase todos os episódios. Os Thunder Lizards começam o episódio procurando pelos humanos. Mas aí eles tem que parar o plano dos Thugasaur. E o plot com os Thugasaur são muito repetitivos. Eu não veria problema se eles aparecessem de vez em quando para enfrentar os Thunder Lizards. Mas eles aparecem em quase todos os episódios. É repetitivo e chato. Eu sei que eles fizeram isso para mostrar que os Thunder Lizards são anti-heróis e não vilões. Mas ficou repetitivo. O pior é que quando os Thunder Lizards não estão a tratos humanos, eles sempre tem um plot secundário onde o humano Scooter testa suas invenções no humano Bill. Que sempre acaba se dando mal. O Bill é torturado em todos os episódios. Isso é até um problema na primeira temporada dos Thunder Lizards. Ou entre aspas, segunda temporada do Wiki. Mas, ao menos, aquela temporada já tinha gags e plots interessantes. Nas temporadas seguintes não teve isso. Da terceira até a quinta temporada do Wiki, tem de vez em quando uma piada boa dos Thunder Lizards. Mas a maioria é ou ruim ou repetitiva. E os episódios são cheios de filler. Um dos maiores exemplos é o episódio It's a Thunderful Life. Onde os Thunder Lizards estão numa guerra contra os Tugosorts. E eles ajudam um Tugosort ferido. Mas por causa disso, acontece o mal entendido. E eles são presos por traição. Isso tudo revela-se ser um sonho. E não é citado de novo no episódio. Isso é puro filler! Os Thunder Lizards têm o mesmo problema que o Wiki. Onde eles misturavam, em alguns episódios, três plots diferentes. Que são resolvidos em dois ou três minutos. Pelo episódio ter apenas 11 minutos de duração. Em alguns episódios, os Thunder Lizards usam apenas um método para caçar os humanos. Isso faz os episódios ficarem fracos. Já imaginaram se o Coyote do Lunetune só usasse um método para pegar o Papa Légos no desenho? Os curtas dos Lunetunes do Papa Légos e Coyote funcionam para as armadilhas serem diferentes e criativas. Além disso, tem vezes onde os Thunder Lizards acabam agindo todos da mesma maneira. Principalmente na quarta e quinta temporada do Wiki. É triste que um segmento que começou tão bem na segunda temporada do Wiki possa ter ficado tão ruim. Eu agradeceria de todo o meu coração se algum animador fã de dinossauros fizesse uma fã animação boa dos Thunder Lizards. Só por favor, não coloque a Bebs na animação. E coloque uma personalidade para o Clutter. Sério, ele é o único dos três Thunder Lizards que não tem uma personalidade. Eu não tenho quase nada para falar sobre esse pedenho. Clutter em inglês significa desordem e o personagem Clutter é uma pilha de roupas e coisas do quarto de dois irmãos. O humor aqui foi muito melhor que nas últimas temporadas do Thunder Lizards. O personagem de Alive e o Cômic fez boas piadas. Clutter é considerado o que matou o Wiki para muitas pessoas. E por este motivo, a quarta temporada de Wiki é considerada pior. Mas eu não acho ruim, só acho esquecível. Ao menos é melhor que Bansan é uma fera. Esse segmento só teve oito episódios na quarta temporada do desenho. E por esse motivo, alguns fãs do Wiki nem sabem que este segmento existe. Eu recomendo assistir aos episódios do Wiki das duas primeiras temporadas. E a assistir os episódios dos Thunder Lizards da segunda temporada do Wiki. Talvez, se você tiver interesse, assista aos episódios do Clutter. E só assiste as outras temporadas, se você estiver muito curioso. Ou se quiser assistir alguns dos poucos episódios bons que tem nessas temporadas. Porque fora isso, eu não recomendo as últimas três temporadas. Curse this evolution thing!